Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Caixinha da Natura, né? Já até abri aqui, ó. Veio essa com tampa plastificada, já rasguei, já tirei o plástico, porque eu tive que pegar uma sacola, pedidinho feito no cartão de crédito, tá? Não lembro o ciclo pra vocês, vou deixar aí na descrição. Então, como é no cartão de crédito, né? Só vem só a notinha mesmo. E, ó, então vou abrir aqui. A visão da caixa é essa daqui, ó. Veio pedido de cliente, eu não sei, acho que eu não peguei nada pra uma entrega. Só veio pedido de cliente mesmo, pedido de um pequeno. Aí veio essa revista aqui, ó, do ciclo 13. Se eu não me engano, esse ciclo que eu mandei, eu acho que é o ciclo 11, se eu não me engano. Porque o próximo que vai entrar é o 12, que eu acho que é dia 12 aqui na minha cidade. E eu tô sem o ciclo 12. Porque eu não passei pedido e... Eu não passei pedido e agora eu passei pedido e eles não me mandaram. Então eu só tô só com o ciclo 13, né? Que é essa revistinha aqui, ó. Ela veio ter fininha, ó. Ela veio muito fininha. E veio ela pra mim. Então 12 eles não me mandaram. Vou ter que passar pedido pelo... Pelo catálogo online, tá bom? Aí aqui veio uma sacola de presente, que é do kit do Kayak. Veio aqui o resgate de matéria de apoio. Gente, eu não acredito que a Natura diminuiu as sacolas, ó. Veio somente três sacolas pra mim. Eu já peguei uma aqui. Antes era cinco, se eu não me engano, né? Veio somente três sacolas. Por incrível que pareça. Três sacolas. Eu peguei uma, ficou duas, ó. Vinha só três mesmo, né? De material, de apoio. Aí aqui, ó. Veio um kit do Kayak Aventura. Esse kit aqui é de cliente. Que vem a colônia. Vem aqui o Del Corporal de 100ml. Esse Kayak já é na embalagem nova, né? E veio aqui, ó. Um sabonete. De 90g. E mais esse daqui, ó. Que é o gel em um. Para barbear e pôs barba. Aí é de cliente. Aí veio de cliente também, veio o Patauá. A cliente pediu a linha quase toda, né? Do Patauá. E lá tava na promoção. Levando o regular mais o refil. Tava sendo um preço bom. E os outros produtos também tava na promoção, né? Que é a máscara e mais o fluido, se eu não me engano. Ó, então vem aqui um condicionador de 300ml. Veio ele e mais o refil, né? Que é... Vinha os dois pra uma promoção. O shampoo a mesma coisa, de 300ml. Vinha ele e mais o refil, né? Na promoção. Aí é que veio a máscara que a cliente pediu também. De 200 gramas. Tava na promoção também essa máscara. E aqui, é... Aquele lá é... Não, não é fluido, é tônico. Deixa eu ver pra vocês verem. Ele é de 30ml, ó. É, ó. E ele é assim, ó. Tá vendo? Ele é assim. Tava na promoção também. Então, ela pegou, ela pediu. Eu acho que só faltou... Não sei se é um outro produto que ficou faltando pra completar a linha realmente. Mas ela pegou os que tavam na promoção. Ela pegou. Essa linha aqui do Patauá, se eu não me engano, ela é uma linha pra crescimento. É... Essa da Ecos Patauá. É uma linha pra crescimento. Tá? Então, ela pegou. Aí, veio aqui também, ó. Esse protetor... Esse protetor clareador da Cronos. Eu peguei pra mim. Ele é um claro médio. Tava muito difícil de pegar esses protetores. Eu perdi... Teve umas duas... Uns dois ciclos que eu perdi pedido. Porque não tava tendo. Né? E eu acabei comprando um protetor pra mim na farmácia. Depois, quando eu fui passar o pedido... É... Por incrível que pareça, entrou, né? O Cronos aqui. Esse daqui, ó. E tava na promoção. Então, eu peguei um e me arrependi de não ter pegado o outro. De eu ter pegado somente um. E aqui, ó. De cliente, veio esses dois refil. Que tava na promoção também. Comprando um. Eu acho que saiu um valor. Comprando dois, saia mais barato. Né? Aí, a... O cliente preferiu um de ameixa e flor de baunilha. E um de cereja e avelã. Pegou um de cada. Não pegou dois igual. Pegou um de cada. E aqui, ó. Peguei bastante amostra. Pra me tá enviando nas caixinhas da Shopee. Tá bom? Vou deixar aí o link da minha loja da Shopee. Pra vocês entrarem. E conferir lá, tá bom? Os produtos. Que tiver lá disponível. Tem bastante coisinha lá. Sacola do Crep para Ver, né? Que eu pego. Eu gosto uma dessa sacola pra embalar presente. Ela é uma sacola grande. Uma sacola bem bonita, tá? E a gente ainda tá ajudando, né? Na ação deles lá, tá bom? Aí, eu peguei cinco amostras. Cinco... Cinco... É... Kitzinho, né? Que vem com três do Luna. Ó. Dois... Três... Quatro... Cinco. Peguei também... Cinco do Kayak Aventura. Deixa eu tirar aqui. Fora esses pedidos do... Fora esse pedido presencial, eu fiz dois pedidos no digital. Mas eu não vim mostrar pra vocês porque foi um pedido mega pequeno. Um pedido eu peguei o essencial exclusivo, que era de cliente. E o outro pedido eu peguei dois Ecos Maracujá. Um era de cliente e o outro eu peguei pra pronta entrega, porque o meu acabou. Tô querendo fazer um pedido também da... Ó. Peguei dois. Dois, quatro, cinco. E dei uma aqui de brinde. E veio aqui também cinco, ó. Cinco do pulso. E vieram cinco do humor. O do Aventura veio um a mais por causa do kit ali, tá bom? Que foi pedido. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E um tchau, tchau. Fica todo mundo com Deus. Tchau. Tchau.